Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do CID Concursos, parceiro do LAC Concursos. E essa união permite termos o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Meu companheiro, minha companheira, vamos direto ao ponto. Hoje nós iniciamos o módulo voltado para a banca CESP. Então vou fazer uma singela apresentação do curso e depois vamos para a nossa primeira aula. Agora, por que eu vou fazer uma apresentação do curso? Para que você tenha a noção de como estudar para o CESP também em casa, num momento em que você não esteja comigo. Opa, Cidney, já visualizei a aula e agora eu quero aprofundar alguns aspectos. Posso? Como é que eu vou fazer isso? Eu já trouxe o mapa da mina. Então vem comigo, ó. Primeira coisa, observações importantes sobre o CESP. Mais de 90% das provas trabalham 30% de interpretação de texto, 20% de redação oficial quando há e 50% de gramática aplicada ao texto. Aí olha a nossa segunda observação. Como a interpretação depende de sua capacidade cognitiva e a redação oficial depende da leitura do manual de redação oficial da Presidência da República, o que tem maior relevo ainda é a gramática. E aí vamos direto ao ponto, meu companheiro. Quando a gente pensa em interpretação, a gente até sabe que tem a diferença da compreensão para a interpretação. E no final das contas, o que acaba mais caindo é a compreensão. E para isso nós vamos trabalhar aqui também. Agora, a interpretação realmente depende da tua capacidade cognitiva. Quando a gente for trabalhar esta aula específica, aí você vai ter essa noção. Agora, e o manual de redação oficial? Vamos trabalhar aqui também? Vamos. Você até poderia absorver apenas com a leitura do manual da Presidência, mas a gente vai absorver isso trabalhando em cima de questões, dando exemplos do cotidiano, até mesmo porque eu já tenho uma certa experiência nesse ramo. Agora, importante é a gente entender que gramática para concurso público tem uma relevância muito grande. Porque na escola, a gente normalmente dá mole. A gente segrega o ensino da língua portuguesa. Então você tem um professor para gramática, um professor para interpretação e um professor para redação. Quando no final das contas não precisava de tudo isso. Bastava um único professor. Até mesmo porque você só faz uma análise textual se antes você fizer uma análise gramatical. E a redação nada mais é, por exemplo, do que uma redação ao contrário. Qualquer tipo de texto que você pega para ler, o que você busca? Você busca entender. Você quer se contextualizar. Então se for uma narrativa, por exemplo, na hora de fazer a leitura, você vai fazer as famosas quatro perguntinhas. Então você vai perguntar quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. Ah, Cisne, mas hoje em dia, nas provas de concurso público, eles cobram a dissertação? Tranquilo. Então você vai procurar o porquê e o paraquê. E na hora de responder, na hora de produzir uma dissertação, você tem de colocar lá o porquê e o paraquê das coisas. Então, gente, se eu estou chamando de análise gramatical, se eu chamo de análise textual, se eu chamo de análise sintática, eu estou chamando de análise. Isso já é interpretação. Ninguém consegue falar de texto sem falar de gramática. E para eu poder usar a gramática, eu sempre busco a gramática para poder utilizar um texto. Então está tudo interligado. E é o seguinte, em toda prova de concurso público, a matéria que mais cai é sintaxe. E a gente pensa que a matéria é chamada de análise sintática. E nunca foi. Na verdade, é uma análise morfocintática. Por exemplo, nas provas de concurso público, quando o camarada coloca um termo com preposição, ele espera que o candidato responda sempre o objeto indireto. Mas você já está safo, já está esperto e sabe que não é bem assim que a banda toca. Porque não tem como eu classificar um termo isoladamente. Eu preciso ver a quem esse camarada está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. É assim que a banda toca. Por exemplo, o termo com preposição, se ele estiver ligado a um verbo transitivo indireto, aí sim ele é um objeto indireto. Mas se ele estiver ligado a um nome, ele é um complemento nominal. Então a gente tem de ver que esse termo com preposição pode adquirir diversas nuances. Pode ser objeto indireto, pode ser objeto direto preposicionado, pode ser adjunta de verbial, pode ser um agente da passiva, pode ser um complemento nominal, pode ser uma adjunta de nominal. Então vai depender do contexto. Em língua portuguesa, tudo depende do contexto. Agora, o que mais cai no SESP, Sidney, para eu não perder tempo? Vamos lá, os assuntos mais recorrentes são coesão referencial e sequencial. E aí é o seguinte, coesão referencial é para fazer referência a um elemento dentro do texto no intuito de evitar a repetição. Basicamente a gente faz isso com o pronome, que já é um dos elementos que a gente tem aqui. E o que é a coesão sequencial? É a sequência das ideias dentro de um texto. Como é que a gente estuda isso? Com as conjunções. Basta gravar as conjunções que a gente vai conseguir responder qualquer questão de coesão sequencial. Ortografia. Principalmente aqueles casos especiais que a gente até diz que são dúvidas frequentes. A com H, A sem H, o uso do porquê, se é porquê junto, porquê separado, acerca D, cerca D, seção com dois S, seção com C cedilha. Essas coisinhas realmente caem na sua prova. E detalhe, isso é tão importante, tão importante, que até se você for fazer para uma outra banca, isso aqui vai cair na tua prova. Ou seja, não é um assunto só do SESP. É um assunto que vai cair em qualquer tipo de prova. Então aqui são os principais assuntos da nossa banca, mas se você der uma reparada, você vai perceber que vai cair nas principais bancas de concurso público. Então aqui, acentuação gráfica, sempre cai no SESP. Semântica, é importante a gente saber a diferença de sinonímia, hiperonímia, homonímia. Pronome, eu já disse a vocês, quais são as principais para a gente poder estudar? O relativo, o demonstrativo e o pronome pessoal, o oblico átono. São os principais pronomes de referenciação. Verbo, nem preciso falar, né galera? Quando a gente estuda as dez classes gramaticais, nós temos quatro em variáveis e seis variáveis que são estudadas assim, cinco num processo conjunto e uma isolada de todas. Quem é essa isolada de todas? É o verbo. Por quê? Porque é a classe mais variável de todas. É a classe mais importante. Manda no nosso sistema linguístico, que é o sistema SVC, o principal sistema linguístico da língua portuguesa. Então esse camarada é muito importante e a gente vai dar atenção a esse elemento, com certeza. Agora, sintaxe, é aquilo que eu te falei. A análise morfocintática, a organização dos elementos ali dentro da frase. Isso é muito importante. Pontuação, sempre cai. Concordância, verbal e nominal. Regência, verbal e nominal. E crase. Crase é um assunto importante na nossa prova. Sempre cai. E reescritura e correção gramatical. Agora, nesse aspecto aqui, quando a gente faz uma questão de reescritura e correção gramatical, o camarada, na verdade, ele pode abordar tudo. Numa questão de reescritura, ele pode cobrar regência, crase, pontuação, concordância, colocação pronominal. Então é muita coisa. Só que a gente vai aprender a produzir isso. Até mesmo porque várias são as questões de reescrituras que a gente trabalha, por exemplo, com a conjunção. Então, nesse primeiro momento, você percebe que são elementos, que são matérias, que sempre caem na nossa prova. E se a gente parar para pensar nessas dez classes gramaticais aí que eu mencionei, três sempre vão cair forte. Verbo, pronome e conjunção. Então, você já sabe o mapa da mina. Agora, a gente vai estudar. E hoje, vamos começar pela acentuação gráfica. E eu vou explicar por quê. Acompanha aqui comigo. Quando a gente pega a gramática para poder estudar, nós temos cinco campos para estudar. E esses cinco campos serão estudados por cinco modalidades. Então, eu pego aqui e boto assim, gramática. Eu tenho cinco campos para estudar. O campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. Como é que isso funciona, Sidney? Vamos lá. Tudo que a gente fala de gramática está aqui. Então, ao pensar em som na língua portuguesa, a primeira palavra que vem às nossas mentes é a palavra fonema. O que é o fonema? É a representação sonora de uma letra. A gente tem ali a representação gráfica e tem a representação sonora. Qual vai ser a modalidade da gramática responsável por estudar o campo do som? Será a fonética. Agora, quando eu penso em fonética, eu já até te adianto. Em concurso público, isso é galho fraco. Isso é galho fraco o primeiro movimento da fonética. Até mesmo porque isso até pode cair, mas pode cair em questões muito simples. Por exemplo, eu coloco aqui a palavra carro e a palavra táxi. O que o camarada pode pedir a vocês no dia da prova? Ele pode pedir o número de letras e fonemas respectivamente. Letras é muito fácil. É só eu contar. Então, aqui a palavra carro. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então, eu sei que eu tenho cinco letras. Agora, nem toda palavra tem igualmente o mesmo número de letras e fonemas. Vai depender da pronúncia. Na palavra carro, reparem, eu tenho um dígrafo. Eu não falo caroro, eu falo carro. Então, esses dois R's aqui têm um som de R forte. Então, apesar de ter cinco letras, eu tenho quatro fonemas. Aqui, eu tenho quatro fonemas. E a palavra táxi? Eu tenho quatro letras. Uma, duas, três, quatro. Beleza, tenho quatro letras. Mas vamos pensar na questão do som. Eu falo táxi. Não, eu falo táxi. Então, esse X aqui tem um som de KS. Ou seja, eu tenho quatro letras e cinco fonemas na palavra táxi. Isso aqui é super tranquilo. Em qual situação o camarada realmente pode te derrubar? Quando ele começar a cobrar a questão da acentuação gráfica. Aí, são muitas regrinhas. É mais complicado. E hoje, nós vamos começar a trabalhar isso. Agora, tirando a fonética, a gente vai pensar aqui no campo da forma. Então, se ao pensar em som, eu pensei em fonema. Ao pensar em forma, eu penso em morfema. O que é o morfema? O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Lembra que eu falei que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa nesse camarada aqui. Ele é o cara que dá o pontapé inicial na nossa análise. E ao pensar em morfema, eu penso automaticamente em morfologia. A morfologia é a modalidade da gramática responsável por estudar o campo da forma. Ou seja, a estrutura e a formação das palavras e as classes gramaticais. Pra nós, em concurso público, muito importante. Porque a matéria que mais cai é a análise morfossintática. Ou seja, eu preciso ver a quem o camarada está ligado morfologicamente pra ele sim conseguir classificar sintaticamente. Por exemplo, só pra citar, eu trabalho há muito tempo aqui no Rio de Janeiro e trabalhei durante muito tempo num curso muito conhecido que a gente ministrava módulos de língua portuguesa separados pelos campos, pelas modalidades. Então, tinha um módulo de morfologia e tinha um módulo de sintaxe. É impossível falar de morfologia sem falar de sintaxe. Assim como é impossível falar de sintaxe sem falar de morfologia. Então, na verdade, existe a morfossintaxe. Se a gente entender que na língua portuguesa está tudo interligado, a análise vai ficar sempre muito mais fácil. Agora, e relacionada ao estilo? Esse estilo, ele entra no processo da sintaxe, pra gente poder entender como é que funciona a questão da construção. Mas, basicamente, ao pensar em estilo, eu penso em estilística. Pra estudar isso aqui a fundo no concurso público, não tem porquê. A gente estuda isso aqui a fundo numa excelente faculdade de letras, ou então quando o camarada vai fazer um excelente curso de direito, ou quando ele vai fazer um curso de oratória. porque aqui a gente tem todos os paralelismos e as figuras de linguagem. Aí você vai falar, ué, eu estudo isso pra concurso público. Beleza. Mas essas figuras de linguagem que nós temos na língua portuguesa são mais de 300. Na prova, a gente estuda 8, 10. Então, meu companheiro, tudo que tem de conhecimento atrelado à estilística, a gente normalmente joga pra cá, pro campo do significado. E o que é o campo do significado? Ao falar em significado, eu penso em ideia, eu penso em sentido. Então, eu penso na palavra sema e isso me remete à semântica. O que é a semântica? É a modalidade que estuda o campo do significado, das ideias. Quando eu falei em sema e mencionei ideia, só pra citar como exemplo, a gente tem a palavra semáforo. O que é semáforo? Sema é ideia, foro é levar. Ou seja, levar uma ideia. Ideia de quê? Simples. Se está verde, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. Se está vermelho, eu paro. Então, quando a gente pensa em semântica, esta modalidade é atrelada muito forte. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpe interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando. Professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concurso, para a Lá Concurso. Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist lá com o curso TJ Pará 2019, mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e Coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, e a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço dessa pequena contribuição desse projeto da Lá Concurso. Ok? Forte abraço, já já, tchau. ...mente a questão da compreensão e da interpretação do texto. E você precisa saber de cara que compreensão e interpretação são coisas completamente distintas. compreensão é aquilo que joga para dentro do texto e interpretação é aquilo que vai além do texto. Agora, quando chegar o momento certo, a gente vai falar sobre isso. Agora não é o momento, agora eu só estou fazendo a apresentação das modalidades. E quando a gente fala de relacionamento, a gente tem a função sintática que nos remete a sintaxe com o som de dois S mesmo. Até mesmo porque isso daqui já é um termo que existia na questão da hierarquia militar. Na verdade, dentro do regime militar, nós tínhamos a reunião de grupamento, que era denominada sintaxe. O que é uma reunião? É um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem. Então não é mais justo que chamar de sintaxe a modalidade da gramática que estuda o campo do relacionamento. Porque não existe análise sintática, existe análise morfossintática. Dessas cinco modalidades, três são muito importantes. Morfologia, porque é a base de tudo. Semântica, porque está atrelada à questão da análise textual. E a sintaxe, que é a matéria que mais cai. Até mesmo porque o camarada, na prova, ele pode cobrar função morfológica, função semântica e função sintática. Futuramente, a gente vai falar sobre isso quando nós formos trabalhar como é que funciona a morfossintaxe das classes gramaticais. Agora, tudo bem que essas três são as mais importantes, mas hoje nós vamos começar por aqui, pela fonética. Porque a nossa aula será sobre acentuação gráfica. Detalhe, vou tranquilizá-los. Parece algo muito assustador, muita coisa para estudar, mas na prova do SESP, acentuação gráfica é galho fraco. Então, se eu tiver atento às principais regras de acentuação, eu vou gabaritar qualquer questão de acentuação gráfica. Então, vamos lá. Para a gente começar a brincar aqui. Primeira coisa que a gente tem que definir quando a gente pensa em acentuação gráfica é exatamente o que significa oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ou seja, vamos pensar na sílaba tônica, na sílaba forte. Onde é a posição dessa sílaba? E ao falar em oxítona, a sílaba tônica estará na última sílaba. Ao falar de paroxítona, a sílaba tônica estará na penúltima sílaba. E ao falar de proparoxítona, estará na antepenúltima sílaba. Para mostrar como exemplo, olha aqui palavras que funcionam como oxítonas. Urubu, motel, marajá. Veja que a sílaba tônica está sempre na última sílaba. E olha que interessante, para eu ter uma oxítona, eu preciso no mínimo de duas sílabas. Porque se eu só tiver uma sílaba, eu tenho um monossílabo tônico. Então, já está ficando esperto na parada? Agora, exemplos de paroxítonas. Eu tenho aqui, cigarro, janela, lápis. Veja que está na penúltima sílaba. E exemplos de paroxítonas. Gramática, nossa aula de gramática. Tóxico, tóxico, né? Tóxico, olha, tem gente que fala tóxico, é tóxico. E semântica. Então, aqui, observem que está na antepenúltima sílaba. Agora, para a gente começar a trabalhar, eu vou mostrar um negocinho interessante a vocês. Eu vou bater regra por regra, mas de cara a gente vai pensar assim, as proparoxítonas, você já deve ter aprendido na escola que são o quê? Sempre acentuadas. Sempre acentuadas. Então, qual é a regra da proparoxítona? Ser sempre acentuada. Pronto. Então, quando você percebe que uma palavra na antepenúltima sílaba tem ali a sílaba tônica, já sabe que ali tem acento. Ou acento agudo ou acento circunflexo. Vai depender da pronúncia ser aberta ou fechada. Agora, e ao pensar nas oxítonas e nas paroxítonas, o que que vai acontecer, Sidney? Então, veja comigo. A proparoxítona, ela é diferente porque ela é sempre acentuada. Mas quando a gente pensa nas oxítonas e nas paroxítonas, elas funcionam de forma paralela, são confluentes. Aí, o que que vai acontecer? Nós vamos pensar num elemento básico que vai distinguir o que que é oxítona e o que que é paroxítona. Na escola, quando você era criança, provavelmente você deve ter estudado as vogais com o seu professor de língua portuguesa. O A, o E, o I, o O e o U. E provavelmente, na época, o professor disse a você que existem as verdadeiras vogais, o A, o E e o O. E ele deve ter dito que o I e o U eram as semivogais. Aí, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar este A, o E e o O e vai botar aqui nesse quadrinho mais a terminação EM. E, além disso aqui, eu vou colocar os seus plurais. Ou seja, A e AS, E e ES, O e OS, EM e ENs. Agora, eu vou pensar na oxítona e na paroxítona. Se for uma oxítona terminada em A, E, O, EM, esta oxítona tem acento. Como? Sofá, café, cipó, também, parabéns. Então, toda oxítona terminada em A, E, O, EM ou seus plurais, AS, ES, OS, ENs, vai receber um acento. Agora, se for uma paroxítona, quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba, terminada em A, E, O, EM, ela não tem acento. Como, por exemplo, bola, moleque, bolo, item. Então, são palavras paroxítonas com estas terminações. Aí, você vai falar, poxa, Cigem, mas eu estudei coisa pra caramba. É só isso? Basicamente, é só isso. Agora, tome cuidado com a paroxítona. Porque a paroxítona, ela não é acentuada, nestas terminações aqui. Porque se for qualquer outro tipo de terminação, a paroxítona leva acento. Por exemplo, a palavra útil. A palavra útil, ela é uma paroxítona terminada em L. L está aqui nessa listinha? Não está. Por isso foi o quê? Acentuada. A palavra pôquer. A palavra pôquer é uma paroxítona. Beleza. Terminada em quê? Em R. O R está aqui? Não está. Então, gente, qualquer outro tipo de terminação, sendo paroxítona, leva o quê? Acento. Depois a gente vai bater regrinha por regrinha, até para isso ficar massificado na tua cabeça. Mas se na hora da prova, se você precisar escrever uma palavra ou ver se a palavra está corretamente escrita na questão objetiva, não importa se é questão objetiva ou discursiva. Se você ficou na dúvida em relação à acentuação, mas percebeu que é paroxítona ou oxítona, é só pensar nisso aqui. Se for oxítona com essa terminação, tem acento. Se for paroxítona com essa terminação, não tem acento. Mas se for uma paroxítona com qualquer outro tipo de terminação, aí tem o quê? Tem acento. Agora, básica 1, basicão. Agora, o que a gente vai fazer? Nós sabemos que possuímos outras regras. E essas regras, nós vamos estudá-las agora. Tópico por tópico, tranquilo? Então, vem aqui comigo. Primeira coisa, monossílabos tônicos acentuam-se os terminados em as, és, ós. Aí tem aqui, ó. Mais, ma, mais, ré. Rés, ó, pós. E aí eu vou te mostrar outra coisa. Olha que interessante essa questão do monossílabo tônico. Eu falei a vocês sobre as vogais. A, é, ó, i, u. Não é? A, é, i, ó, u. Caraca, até misturei. Agora, o que eu disse? As verdadeiras são A, é, i, ó. Aí você pega aqui, ó. Monossílabo tônico, que é terminado em A, é, ó. E é claro, os seus plurais têm acento. Tá aproveitando pra anotar tudo isso? Anota direitinho. Não dá mole, não. Dá o pause, anota. Aproveita que no nosso site o acesso é irrestrito. Então você não corre risco de bloquear e travar daqui a pouco. Pô, eu só vi uma vez e já travou. É, mas você apertou pra dar o pause aí, pra poder anotar alguma coisa, pra poder ir ao banheiro. É, tem site que não dá mole, não. Agora, acompanha aqui comigo. Já fiz o A, o E e o O. Agora eu vou botar aqui o I e o U. Se o A, o E e o O tem acento, quando for o I e o U, não tem acento. Então, Pá, pé, pó, tem acento. Mas e o Pi da matemática? Não tem o Pi da matemática? Que é até assim, se eu não me engano, ó, representado assim, 3,14. Então, o Pi não tem acento. E quando o camarada fica puto contigo que manda você tomar no olho do U, também não tem acento. Nenhum monossílabo tônico terminado em U tem acento. Tranquilo, meu companheiro? Agora, vamos lá. Vamos bater mais aqui, ó. Pra gente poder massificar. Isso aqui vai ficar na tua cabeça que você nunca mais vai esquecer. Olha a regra das oxítonas, ó. Acentuam-se os terminados em... E aí, a gente já viu. A, E, O, em, e ens. Ou seja, A, As, E, Es, O, Os, em, e ens. Estais, tais, prevê, prevês, amém, e reféns. Agora vem as paroxítonas. E aí você vai pensar naquele quadrinho que eu mostrei a vocês. Quando a terminação é A, E, O, em e os plurais, e é um oxítona, você acabou de ver agora, no nosso slide, tem acento. Agora, quando é paroxítona, naquelas terminações, não tem acento. Porém, nas outras terminações, haverá acento. Então, olha aqui, ó. Primeiro caso, em que a gente vai acentuar um paroxítona. Quando é terminado em I, ou Is, e Us. Então, aqui, ó. Júri, Júris e Vírus. Então, terminação em I, ou então Is, como Júri e Júris, acentuado. E aí repara que o I e o Is não estão naquele quadrinho que nós botamos do A, do E, do O e do Em. E o Us também não está naquele quadrinho. Então, por isso é o quê? É acentuado. Agora aqui, ó. Segundo ponto. Palavras terminadas em I, I, Uns. Como, por exemplo, álbum e álbuns. E pensem naquele quadrinho. Não faz parte daquele quadrinho. Por isso é o quê? Acentuado. Palavras terminadas em On e Ons. Como íon, íons e prótons. Reparem mais uma vez que não tem naquele quadrinho. E aqui, ó. Olha como é que funciona. Voo e voos. Agora, esse caso aqui, ó. A gente já vai fazer uma reflexão. Eu coloquei aqui porque antes da reforma era assim que funcionava. Então, você tinha essas palavrinhas aqui com letras duplicadas acentuadas. com a reforma. O que aconteceu? Nós cortamos. Até mesmo porque eu falo voo e voos com ou sem acento. Então, hoje, para a nossa prova, a gente já pensa sem. Até mesmo porque é assim que os textos estão sendo construídos e já é assim que está sendo cobrado. Ah, mas sim, gente. Vai virar lei só em 2016. Mas se você é concurseiro mesmo e está fazendo as questões, você já sabe que estão cobrando assim já há muito tempo. Não é de hoje. Agora, palavras terminadas em R, X, N ou L como ímpar, látex, hífen e túnel. Elas são acentuadas e é só você parar para pensar. Está naquela listinha? Não está naquela listinha. Agora aqui, ditongo. Importante, ó. Galera, no CESP, no CESP, várias questões de acentuação são baseadas nesta regra aqui. As paroxítonas terminadas em ditongo. E são palavras fáceis. São palavras que a gente utiliza no dia a dia. Mas por que que eles gostam de colocar isso aqui? Porque o camarada vê a palavra terminada em A, em E e O. Aí de repente ele pensa assim, ué, se é terminada em A, E, O, não tem acento. Só que não está terminada apenas na vogal. Está terminada num ditongo. E toda paroxítona terminada em ditongo leva acento. Então aqui, ó, água, mágoa, série, ciência, órgão. Palavra órgão, por exemplo, é muito interessante. O aluno não pode dar mole. Órgão, sótão, órfão. Ele visualiza o tio e pensa, ué, a palavra já é acentuada? A sílaba tônica está ali? Não. O tio nem é acento. O tio é marca de nasalização. A gente pensa na questão da acentuação gráfica, acento agudo e acento circunflexo. E eu digo órgão. Então, a sílaba tônica está aqui, ó, no ór. Então, meu companheiro, eu tenho aqui uma paroxítona terminada em ditongo. Por isso, é sempre acentuada. Agora, olha que interessante. Não é só terminada em ditongo no singular. Terminada em ditongo seja no singular ou no plural. Tanto faz. Agora aqui, ó, palavras terminadas em pis, né, ps aqui, e an ou ans, como bíceps, imã e imãs. E é só você parar para pensar. Estava naquele quadrinho inicial que eu mostrei a vocês? Não. Agora, aqui, eu vou fazer uma reflexão interessante com uma palavrinha, ó. olha essa palavra aqui, ó, a palavra ifem. Olha que palavra interessante para cair na prova. Quer ver? Imagina o seguinte. O avaliador da nossa banca, ele tem raiva de você. Ele quer te ferrar. Aí, ele vai botar que a palavra item e itens não tem acento. E vai dizer a vocês que ifem e ifens tem acento. Vai ser mais ou menos assim. Aí você vai pensar, ué, item e itens não tem acento, ifem e ifens tem acento. Tá certo. Só que é o seguinte. Pensa no quadrinho que a gente colocou, ó. A, E, O, Em, e os plurais. As, Es, Os, End. Quando é oxítona, tem o quê? Tem acento. E quando é paroxítona? Quando é paroxítona, não tem acento. Aí repara na palavra item. Item, é uma paroxítona terminada em em. Por isso não tem acento. E itens, é uma paroxítona terminada em em. Por isso não tem acento. Agora, olha a palavra ifem. Acabamos de ver no caso das paroxítonas. Ela é terminada em n. E n não está na listinha. Por isso, a palavra ifem é acentuada. mas a palavra ifem é acentuada no singular, no plural não. Porque na hora que eu olho para a palavra ifens, perceba, é uma paroxítona terminada em ent. Se é paroxítona terminada em ent, é igual a palavra itens. Então, não pode ter o quê? Não pode ter acento. Olha que palavra interessante para cair na sua prova. Então, fica ligado, tá? Agora, vamos continuar nossa brincadeira. Olha quem apareceu aqui de novo, ó. A proparoxítona, meu companheiro. E qual é a regra da proparoxítona? Toda proparoxítona é sempre acentuada. Exemplos. Fósforo, partícula, álibi, sempre acentuada. Agora, regra do hiato. As vogais i e u receberão acento agudo quando forem segunda vogal tônica de hiato e estiverem constituindo sílabas sozinhas ou acompanhadas de s, como baía, faísca, baú, balaústre e por aí vai. Agora, eu só quero fazer uma reflexão. Eu escrevo aqui, por exemplo, as palavras saída e saída. saúde. É a própria palavra faísca que estava aí no nosso exemplo. Vamos lá. Vamos pegar agora a regra do hiato. conceitualmente, dentro de um dicionário, o que é um hiato? Um hiato é um intervalo, é um espaço, é uma lacuna. Vocês já devem ter até visto algum famoso, alguma celebridade, dando uma entrevista e falando, poxa, eu tive um hiato em minha vida. Porque, na verdade, o que aconteceu? Durante uma lacuna, um período de tempo, ela ficou afastada de alguma coisa. Teve algum momento na vida dela que se perdeu. É o hiato, é o espaço. Aqui é a mesma coisa, é um espaço, é o hiato. Aí, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar no i e no u para poder fazer isso aqui. Eles sozinhos ou acompanhados do s. Então, quando eu falo, quando eu escrevo saída, repara a pronúncia, é sa, i, da. Então, este i fica isolado. Aí, o aluno não pode pensar, ué, Cidgen, mas está na penúltima sílaba e é terminada com o a, então é uma paroxítona terminada em a, não tem acento? Não, não posso pensar, porque aqui a regra é do quê? É do hiato. Se eu deixo o i e o u isolados, sozinhos ou acompanhados de s, aí eu tenho acento. A mesma coisa acontece com a palavra saúde, ó, sa, u, de. Então, aqui, ó, separei, sozinho. E a mesma coisa acontece com a palavra faísca. Ah, Cidgen, mas ali não está sozinha, não, mas está acompanhada de s, é a mesma regra. Então, ó, fa, is, ca. Com que tipo de palavra eu tenho que tomar cuidado? quando elas são seguidas de NH. Por exemplo, a palavra rainha. Repara que eu vou isolar o i. Ra-i-nha. Só que este i não vai ter som de vogal sozinha, como é na palavra sa-i-da. eu falo ra-i-nha. Ou seja, eu nasalizei aquele i. E por não ter um som de vogal sozinha, ela não vai fazer parte da regra do hiato. Ela vai entrar na regra de quem? Da paroxítona. Paroxítona terminada em a, não tem acento. Tranquilo ou não tranquilo? Então, gente, é só gravar. Quando tem o i e o u que são acompanhados de NH, não tem acento. Por quê? Porque vai ficar nasalizado. Então, não vai ter aquele som de vogal puro. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui. superopá. Regras modificadas pela reforma ortográfica. Interessantes. Cai o acento dos ditongos abertos. E e oi nas palavras paroxítonas. Ou seja, quando está na penúltima sílaba. Exemplos aqui. Como era e como ficou? Ideia, plateia, jiboia, boia e heróico. Olha como é que ficou. Pronúncia a mesma. A gente só fez o quê? Retirou o acento. De todas essas palavras aqui, qual é a palavra mais interessante para cair na prova? É a palavra heróico e herói. Heróico e herói. São as palavras mais interessantes. Por quê? porque quando eu tenho o ditongo aberto e e oi a gente tira o acento quando é paroxítona. Somente quando é paroxítona. Agora aqui, heróico, paroxítona. Então a gente faz o quê? A gente tira o acento. Mas e na palavra herói? É oxítona. Então a gente mantém o acento. Quem mora no Rio de Janeiro dá sorte. Porque basta pegar uma barca que você vai ver que a palavra niterói tem acento. Se niterói tem acento é porque herói também tem acento. É só para a gente não esquecer. Então, quando é ditongo aberto é e oi perde o acento somente na paroxítona. Nos demais casos, não. Aqui, como é que é uma oxítona, não vai perder. E aí, vou até reforçar aqui para vocês. Lembre-se que a mudança só vale para as paroxítonas e não para as oxítonas ou monossílabos tônicos. Constrói, destrói, dói, fiéis e por aí vai. Opa, dois. Quando a palavra paroxítona termina em R, o acento nos ditongos é e oi se mantém. Então, meia, destrói e olha que interessante. Mais uma vez, quem mora no Rio de Janeiro vai se dar bem, né? Porque é só pegar o meia e oitcínco que passa ali no meia indo para sei lá, não sei nem mais onde é o ponto final. Irajá Irajá meia, acho que é isso. O cara que pega o meu e oitcínco, ele não vai dar mole porque meia tá sempre com acento, né? E quem mora no meia não bobeia, né? Não é não? Quem mora no meia, quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando. Então, vamos lá, gente. Deixando de brincadeira interna, vem aqui comigo, ó. Cai o acento, eu já tinha mencionado a vocês lá no início, o acento circunflexo nos hiatos com vogais repetidas. Então, olha só, como era? Vou, enjoo, leem, creem e veem. Então, meus companheiros, hoje, essas palavras que são repetidas, na verdade, essas letras que são repetidas, elas não vão ter acento de jeito nenhum. Lembra que na época da escola, a gente até pegava aqui, ó, essas palavrinhas e gravava assim, ó, crê, lê, dê, vê. Lembram? Aí a gente botava creem, leem, deem e veem. Beleza. Aí a reforma veio e tirou aquilo que é o quê? Desnecessário. Eu falo ou não falo ideia com ou sem acento? Eu falo ou não falo plateia com ou sem acento? Eu falo ou não falo heróico com ou sem acento? Eu falo. Eu falo ou não falo vou com ou sem acento? Eu falo ou não falo enjoo com ou sem acento? Olha só essas palavras. Ele crê, eles creem. Então, gente, a grafia é diferente e a pronúncia é diferente. E eu vou falar eles creem ou eles creem com ou sem acento? Tanto faz. Então, Olá, meus amigos. Tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpe interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando. Professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos. Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist lá com o curso TJ Pará 2019, mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço dessa pequena contribuição desse projeto da Lá Concursos. Ok? Forte abraço, já já, tchau. O assento aqui é desnecessário porque a gente vai pronunciar do mesmo jeito com ou sem. Então, por isso que a reforma de forma até inteligente entendeu que dava para tirar e retirou, até mesmo porque é um facilitador para as nossas vidas. Agora, acompanha aqui comigo, ó. Olha essa palavrinha aqui, ó, feiura. Olha que interessante. Cai o assento nas vogais I e U antecedidas de ditongo crescente nas palavras paroxítonas. Então, aqui, ó. Feiura tinha o assento e agora não tem mais o assento. Só que aí repara nisso aqui, ó. Repara nisso aqui, ó. E aí vamos pensar neste opa. Vamos pensar na regra do hiato, por exemplo. A regra de acentuação diz que I e U são acentuadas em hiato. O que é o hiato? Quando elas estão isoladas, sozinhas. Então, ó, sozinhas na sílaba ou seguidas de S. O que é o hiato? Hiato é vogal mais vogal. Por exemplo, sa-i-da. Então, aquela segunda vogal recebe o assento. No sa, eu tenho a vogal a. No i, eu tenho a vogal i. Então, ali, aquela segunda vogal recebe o assento. Mas ela está o quê? Isolada. Agora aqui, ó. Na palavra aqui acima, feiura, o que a gente tem? A gente tem semivogal mais vogal. Por isso, a regra do hiato não deve se aplicar. Então, esta é a diferença. Aqui, a gente não vai ter vogal mais vogal igual tem no hiato. Aqui a gente tem semivogal mais vogal e é por isso que não é acentuada. Tranquilo, meus companheiros? Então, vamos lá. Opa dois aí, para ficar atento. Lembre-se de que a mudança só vale para as palavras paroxítonas e não para as oxítonas ou proparoxítonas como piauí e maiúscula. Aí não tem como, né? Se eu chegar para você e falar que maiúscula perdeu o assento, você me dá até um box na cara, né? Porque você escreveu isso a vida inteira assim desse jeito e nunca mais errou e pode ter certeza que dá sempre certo, tá? Agora aqui, ó. Vamos pegar uns casos diferenciais. Casos em que o assento diferencial se mantém. Casos com assento diferencial aqui, ó. Por do verbo e por preposição. Agora aqui, não tinha nem porquê, até mesmo porque na hora da gente falar, a gente fala diferente, né? Pode, passado e pode, presente. Vem e tem singular, vem e tem plural. Isso aqui é interessante. vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo os exemplos. Quis pôr o envelope por cima do outro. Então, aqui, ele quis colocar, não é? Então, o verbo pôr. E aqui é o quê? É a preposição pôr. Agora aqui, ó. Um dia ele pôde, ou seja, ó, passado. Hoje, não pode mais. É o quê? Presente. Até aí, tudo bem. Agora aqui, ó. Ele sempre vem e ele sempre vem. O rapaz tem sorte e os rapazes têm sorte. Agora eu vou parar pra fazer uma reflexão. Isso aqui, a gente tá estudando em acentuação, mas isso também se estuda em concordância verbal. Até mesmo porque isso cai demasiadamente na prova do CESP. E não é só CESP, não, tá, ó. CESP, FCC, Seis Gran Rio, ESAF, essas bancas adoram isso aqui, ó. Verbos ter e vir. Pra gente poder marcar a diferenciação através do acento circunflexo. Então, meu companheiro, eu coloco o brasileiro tem problemas, tá tranquilo. Quem é o sujeito? O brasileiro. Qual o núcleo? Brasileiro. O verbo concorda com quem? Com o núcleo do sujeito. Então, a frase tá tranquila. Mas se eu botar os brasileiros? Os brasileiros têm problemas. Reparem que aqui não é mais parecido com aquela questão do crê, lê, dever. A grafia permanece e a pronúncia é igual. Então, se eu não prestar muita atenção, eu vou embarcar no erro. Eu vou acabar não colocando o acento. Então, ó. Quem é que tem? Os brasileiros. Qual o núcleo? Brasileiros. O núcleo tá no plural. O verbo tem que ficar o quê? No plural. Eu não posso deixar um verbo que tem que ficar no plural igual um verbo no singular. Aí, o que que eu faço? Eu boto o acento circunflexo pra marcar a pluralização. Detalhe, isso não é só pro ter e pro vir. Pros derivados também. Manter, provir e por aí vai. Eu digo o homem provém do sul. Lembrando que aqui eu tô utilizando o verbo provir que significa origem assim como o verbo vir. Só que aí repara que já tem um acento e a gente já estudou hoje é uma regra de acentuação básica. oxítona terminada em em leva acento. Mas aí repara aqui tá no singular e se eu botar no plural os homens provém do sul. Repara que a pronúncia é a mesma mas eu vou ter que colocar o acento circunflexo. E pra você nunca dar mole se tem um acento agudo é só um pauzinho ou seja é singular. Acento circunflexo são o quê? Dois pauzinhos portanto plural. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né meu companheiro? Então ó depois disso aqui que a gente viu eu acho que dá pra poder fazer a prova eu acho que dá pra gente cair ó pra dentro das questões. Vamos brincar com a primeira questão e perceber como é que funciona na prova na banca do SESP. E aí vamos lá ó a gente já sabe que SESP é o seguinte normalmente errou uma certa não uma errada então eu sempre vou procurar o quê? O erro achei o erro marquei se eu não achei provavelmente não tem erro tá certo agora eu só vou marcar se eu tiver certeza se eu não tiver certeza o que que eu faço eu deixo em branco aí depois eu vou ver aí volto ali porra caramba deixei muita questão em branco aí de repente você vai ter que tentar alguma coisa mas a priori é isso vou fazer a questão com certeza se eu não tiver certeza eu não marco eu deixo em branco agora questões de acentuação não podemos dar mole devemos acertar todas então vem aqui comigo ó as palavras negligência reservatórios espécie equilíbrio apresentam acentuação gráfica em decorrência da mesma regra gramatical olha só lembra que eu disse lá no iniciozinho quando a gente estava estudando as paroxítonas que tinha uma paroxítona que caia muito no CESP que era a paroxítona terminada em ditongo então pra confirmar o que eu estou dizendo o que eu disse na verdade e continua afirmando negligência ó paroxítona terminada em ditongo reservatórios paroxítona terminada em ditongo pode ser no singular ou no plural né ditongo ou o ditongo acompanhado do S que é no plural tanto faz agora aqui ó espécie paroxítona terminada em ditongo equilíbrio paroxítona terminada em ditongo a questão está dizendo que a acentuação gráfica aqui se dá em decorrência da mesma regra gramatical ou seja a questão certa porque todas são paroxítonas terminadas em ditongo então primeira questão pode anotar aí ó certa vamos para a segunda questão segunda questão está aqui ó as palavras as palavras então toda paroxítona terminada em ditongo recebe acento então aqui ó certa vamos para a próxima hein os vocábulos indivíduo e diária e paciência recebe acento gráfico com base na mesma regra de acentuação gráfica mais uma vez qual é a mesma regra aqui é a paroxítona terminada em ditongo paroxítona terminada em ditongo paroxítona terminada em ditongo gente isso cai muito no CESP paroxítona terminada em ditongo então mais uma vez está o que? certa vamos para a próxima questão olha aqui as palavras início e série recebem acento gráfico com base em regras gramaticais distintas ou seja diferentes vamos pegar aqui ó início é uma paroxítona terminada em ditongo e série mais uma vez uma paroxítona terminada em que? em ditongo então ambas as palavras elas são acentuadas pela mesma regra gramatical se a questão está dizendo que são regras gramaticais distintas ou seja diferentes a questão está errada então aqui ó errada tranquilo? show? e aí ó seja certo ou errado olha o que cai muito ditongo sempre cai na banca sesp então toda paroxítona terminada em ditongo é acentuada olha a próxima questão aí ó de acordo com a ortografia oficial vigente o vocábulo órgãos segue a mesma regra de acentuação que o vocábulo últimos então vamos lá ó mais uma vez mesmo a questão não sendo apenas de paroxítona olha o que aconteceu aqui ó o que que é órgãos? a gente viu é uma paroxítona terminada em que? em ditongo mesmo que tenha o tio aqui a gente já sabe que o tio é uma marca de nasalização então órgão órfão sótão é sempre acentuado porque é paroxítona terminada em ditongo e a palavra últimos poxa é só olhar ó última sílaba penúltima sílaba antepenúltima sílaba se tá na antepenúltima sílaba é porque é uma proparoxítona então eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo e uma proparoxítona a questão tá dizendo que elas seguem a mesma regra de acentuação isso tá o que? isso tá errado então aqui ó questão errada foi? aí você vai falar caraca Sidney é fácil assim? é fácil assim vamos pra próxima ó questão 6 vamos ver se vai derrubar algum candidato os verbos comunicar ensinar e comandar quando complementados pelo pronome a acentuam-se da mesma forma que constatá-las designá-las e elevá-las opa caraca essa questão é mais sinistra Sidney não entendi vamos lá quando a gente tá estudando colocação pronominal a gente sabe que existem os pronomes pessoais oblicos átonos que se apoiam na tonicidade da palavra e aí olha que interessante se apoia na tonicidade da palavra é por isso que às vezes o aluno tem dificuldade com colocação pronominal porque ele acha que a colocação pronominal é um assunto isolado da gramática que não é verdade é um mistão de transitividade de coesão textual e de acentuação porque você vai pegar aquelas palavras que vão ser terminadas em R S ou Z vai cortar e vai acrescentar o que? o L e aí na hora da pronúncia o que a gente vai acabar formando? oxítonas e monossílabos tônicos então aqui comunicar eu vou cortar e acrescentar o L então vai ficar comunicá-la ensinar eu vou cortar e eu vou acrescentar o L e vai ficar ensiná-la comandar eu vou cortar o R e vou acrescentar o L e vai ficar o que? comandá-la na hora que eu for formar comandá-la ensiná-la comunicá-la eu vou formar palavras que funcionarão como oxítonas então elas terão a sílaba tônica na última sílaba assim como constatá-las designá-las e elevá-las aí você vai contestar ué cisne mas e o L o que que acontece? vamos lá vamos na conceituação do pronome é um pronome pessoal oblíquo átono ele se apoia na tonicidade da palavra se ele se apoia na tonicidade da palavra ele não faz parte da palavra é por isso que ele não entra na contabilidade silábica é por isso que aqui nós teremos oxítonas terminadas em A e oxítona terminada em A leva acento por exemplo se a gente tivesse colocado aqui o aluno fez o dever fosse substituir dever por um pronome oblíquo átono que é equivalente seria o pronome oblíquo o aí eu iria colocar o pronome o só que olha a terminação aqui ó letra Z quando eu tenho R S ou Z eu corto e acrescento L aí ficaria o aluno F LO qual é a regra de acentuação aqui no caso monossílabo tônico terminado em I afinal de contas o LO é um pronome pessoal oblíquo átono que não entra na contabilidade silábica porque ele apenas se apoia na tonicidade da palavra tranquilo então aqui ó questão certa vamos para a questão sete agora ó questão sete aqui meu companheiro deixa eu apagar aqui pra não ficar poluído visualmente os vocábulos jurídicas econômicas e físico recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes olha só que questão idiota quando você olha jurídicas onde é que está a sílaba tônica na antepenúltima sílaba econômicas na antepenúltima sílaba físico na antepenúltima sílaba portanto todas as palavras que estão aqui são proparoxítonas então elas se acentuam pela mesma regra de acentuação a questão está dizendo que são regras gramaticais diferentes ou seja a questão está errada tranquilo vamos para a próxima questão 8 aqui as palavras conteúdos inúteis são acentuadas com base na mesma regra de acentuação gráfica e aí repara eu tenho conteúdos eu tenho inúteis então olha o que a gente tem aqui aqui a gente tem a regra do hiato quando eu tenho i e u isolados sozinhos ou acompanhados de s aqui eu tenho uma paroxítona terminada em que? em ditongo então a regra não é a mesma como a questão está dizendo que a regra é a mesma a gente já sabe que a questão está o que? errada show vamos para a questão 9 questão 9 os vocábulos países e áreas são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica então olha só vocês repararam que questões de acentuação somente basicamente o camarada vai cobrar a regra básica então basta a gente realmente entender o que é uma oxítona o que é uma paroxítona o que é uma proparoxítona o que é um hiato e o que é um monossilabotônico basta entender isso então vem aqui comigo ó países eu tenho o i que vai ser o que? acentuado pela regra do que? do i ato e áreas eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo são regras gramaticais diferentes como a questão diz que é a mesma regra a questão está o que? errada show belezinha vamos para décima questão para fechar com chave de ouro aqui a décima questão vamos lá o emprego do acento agudo nos vocábulos país e aí justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica vamos lá eu tenho pá is e eu tenho a i tanto é que a gente tem ai e ai são diferentes na pronúncia e na escrita por que que o is aqui ficou acentuado? porque ele ficou isolado acompanhado de s e por que que o i ficou aqui acentuado? porque ele ficou isolado sozinho né esse isolado acompanhado de s é estranho né ou seja ele fica sozinho ou acompanhado de s quando eu tenho i e u que são isolados ficam sozinhos ou acompanhados de s qual é a regra que a gente tem? é a regra do i a a questão está dizendo que é pela mesma regra gramatical ou seja se é pela mesma regra de acentuação gráfica a gente tem uma questão aqui ó que está certa então questão 10 resposta certa galera espero ter tirado a pulga atrás da orelha espero que vocês tenham percebido o ponto acentuação gráfica para o CESP é algo tranquilo e que aquela regra de paroxítona terminada em ditongo é a parte que mais cai na nossa prova para finalizar para ficar bonito uma mensagem aí como é de comum nas minhas aulas sonhos não tem pernas mas você tem então corra atrás meu companheiro ninguém pode tirar o teu sonho basta você lutar por ele e aí vamos pensar eu não posso interferir na vida das outras pessoas às vezes você está passando por algum problema familiar alguma coisa séria é difícil né família parente isso tudo é difícil agora e se você está lutando apenas com você mesmo você não tem problema nenhum porque basta você se tornar uma pessoa melhor a cada dia e como é que você faz isso se esforçando e para concurso público você tem de ser um lutador tem que lutar todos os dias tem que estudar todos os dias tem que encarar como se fosse um trabalho e aí vai dar certo e eu tenho certeza que fazendo parte aqui do nosso site do nosso curso e estudando em casa seguindo as dicas com certeza você será um competidor será um aluno extremamente competitivo para passar nas cabeças em qualquer concurso e o SESP não será mais nenhum bicho de sete cabeças meu companheiro avalia a aula porque é sempre importante o teu retorno o teu feedback espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento e dê em paz e que o senhor sempre vos acompanhe Olá meus amigos tudo bem sou o professor Luiz desculpe interromper essa sua grande videoaula mas muitos de vocês estão perguntando professor e o pdf dessa aula onde que está o pdf dessa aula atenção o pdf dessa aula a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos olha só atenção todos os pdf não só dessa aula mas todos os pdf que eu falo que é do curso do TJ da playlist da Lá Concursos TJ Pará 2019 mais o Personal Coach o que é o Personal Coach é a nossa ferramenta pedagógica ou seja você pode assistir também esse vídeo lá na plataforma através do Personal Coach Personal significa pessoal e Coach significa treinador você vai ter um treinador pessoal aqui a gente vai controlar você a gente vai ranquear vamos acompanhar o seu desempenho professor quanto custa os pdf de mais o Personal Coach apenas 29,90 29,90 é o preço dessa pequena contribuição desse projeto da Lá Concursos forte abraço já já tchau